Oh meu Deus, nesse episódio de Mega Man a gente vai jogar Mega Man. É realmente incrível, mas é verdade. Por mais que vocês não queiram acreditar nisso. Pera aí um momento, aqui... Eu já ativei alguma missão, eu sinceramente não me lembro. E aqui só transporte e dados, então... Não, não, você tem que ir para um lugar específico para você acessar a missão. Outros lugares não vale, sem dúvida alguma. Então, por mais que você queira evitar caminhar na cidade, você vai. E como vocês podem observar, eu alterei o layout aqui. E honestamente, isso deixa as coisas bem melhores. Não era no C1 que tinha um transporte aqui que eu poderia utilizar? Não, acho que era no C2 para falar a verdade. Oh, legal, maravilha. Tipo, normalmente, você pode querer evitar... Pera aí, eu posso? Não, ainda não tenho isso. Ou tem que falar especificamente com alguém. Meu, não me lembro. Isso é um problema, eu sabia, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que isso ia acontecer no instante que eu terminei o último episódio. Mas aqui estamos nós, de novo na cidade. Lembra quando eu disse que a gente ia jogar Mega Man hoje? Pois é, a gente tem que esperar ainda um pouco mais para a gente ser autorizado a finalmente jogar Mega Man. É triste, mas é verdade. Tipo, se eu pelo menos soubesse exatamente onde todo mundo está, isso iria ser uma ajuda. Mas, tipo, eu acho que basicamente todo mundo com o qual a gente falou já... Aqui, esta sala. Ah, não, não é aqui. Oh, não, eu não sei mais o que fazer. Eu, sinceramente, não sei mais o que fazer. Tipo, eu posso ir para a área D1 aqui, mas... Pera aí, pera, pera aí. Pera. Vamos para... Não era isso que eu queria fazer. Vamos para o mapa, vamos para o mapa. Não tem nenhuma missão acontecendo aqui. Ah... Não tem nenhuma missão acontecendo e a última direção que a gente teve foi dada no último episódio. Eu posso ir para a área E. Bom, poderia se eu tivesse um negócio adequado ali, mas é... Uma coisa que deve ser dita aqui sobre Mega Man ZX é que tem um monte de... Pera aí, não tem crystals definitivamente. Tem um monte de chips que você pode coletar nesse jogo, mas para coletar os chips nesse jogo, você precisa fazer missões e falar com NPCs, etc. É realmente horrível. E é exatamente por isso que eu não estou interessado em fazer isso, mas... E é, enrolar aqui e ficar realmente irritado faz parte da experiência Mega Man ZX. É simplesmente a realidade aqui. Eu estou demonstrando a mais pura essência de Mega Man ZX para todos. Porque eu estava carregando o tiro ali. Está aí uma boa pergunta. Oh, e aí? Agora nós temos as versões de álbum das músicas que não era o que eu estava utilizando no último episódio. Então... Yeah, olha só! Eu não vou dizer que a música é melhor, porque objetivamente não é... É diferente. É diferente. Um dia você pode preferir um, outro dia você pode preferir outro. Pera aí, não é aqui perto da área 2 que a gente encontra pessoas tipo... É, onde tinha o carinha. É, eu acho que se eu falar com carinha, eu terei um pouco de direção na minha vida aqui. Oh, eu preciso de direção. Cadê ele? Tipo, eu simplesmente tenho que ir para a área D ou coisa parecida? Ou eu posso simplesmente... Ah, isso aqui é um tutorial de teleporte e você só pode acessar a base dos Guardiões através de teleporte. Ah, o perigo que acontece quando você não imediatamente vai para cá. Sim, essa é a base do Guardião. É um avião gigantão. A base do Guardiões é um avião gigantão. Ok. Sim, sem dúvida alguma. E eles são... Ah, Power Rangers que viajam pelo mundo salvando coisas. Toma os chips que a gente adquiriu. E eu passei... E etc. E etc. Oh, cala a boca, Giro. Ah... Ok, desculpe pelo perigo. Blá, 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 nos encontre no centro de comando e... E é, aqui na base dos Guardiões é que você encontra diversos chips em momentos específicos. E... E é, definitivamente... É algo aqui. Eu vou ignorar todo mundo porque eu não estou sequer remotamente interessado. Ok, bem-vindo para a base dos Guardiões. Olha o meu retrato todo ferrado. Não tem como corrigir. Ela é a Prairie, o comandante dos Guardiões. E eu estou realmente impressionada com isso. Mas, enfim, a Prairie... Ah... O jogo deixa bem claro conforme o tempo segue que, na verdade, ela é a aluete de... Ah... Da série zero. E... E eu, sem dúvida alguma, está errada sobre a idade dela. Ou não passou tanto tempo assim entre Zeros e Axis? Passou muito tempo entre Zeros e Axis. Ah... O suficiente... Para... Ah, se ela está, tipo... O esqueleto dela que sobrou está transformado em poeira, correto? Ah, quer saber? Considerando o estado do universo... E passou muito tempo. E potencialmente significa que ela poderia estar... Tanto faz! Quem liga? Enfim... Mavericks atacam... Ah, meu Deus! A gente está tentando descobrir... O que houve com... Olha, pra falar a verdade, ela faz uma referência a Zeros. Ali, que desapareceu. Acho que isso é uma referência... A Ciel, mas eu não tenho certeza, mas... Enfim... Lá houve uma escavação... Do... Model W... Coisas deram erradas... É isso. Ah... Eu tenho que falar com alguém aqui, eu já posso aceitar missões? Ainda não. O que é um motivo de preocupação, definitivamente. Mas... Ah... Ah... Pra onde eu tenho que ir mesmo? Boa pergunta! Ah... Eu provavelmente deveria ter... Não, provavelmente tenho que simplesmente falar com... O... Gerwet. Eu acho que ele vai ter... Um momento de ficar olhando... Pro céu numa beirada, enquanto... Ele... Dá a sua história dramática ou coisa parecida. Ah... E é por isso que eu vou pra aqui em cima. Porque... Não, tem simplesmente... Um cara ali e mais nada. Ah... E aí, o servidor de transmissão ali, eu já... Entrei e ele não estava lá. Então... Onde raios? Boa pergunta! Quer saber? Pra falar a verdade... Ele pode potencialmente estar num... Num laboratório ou coisa parecida. Eu não sei. Eu vou... Eu vou ficar entrando em lugares... Pera aí! Será que ela quer que eu fale com todo mundo? Será que isso aqui é um momento... Ei! Fale com todo mundo? Porque... Ah... Você acabou de entrar numa... Sociedade de... Soldados... Defensores do planeta. Então... Você tem que... Conhecer todo mundo. Ah... E eu sem dúvida alguma... Ou eu especificamente tinha que falar com aquele cara que parece mais importante... E talvez responsável por algumas coisas... Eu... Não sei. Ah! Ele estava no laboratório! Ok. Faz sentido. Ok. Blá, blá, blá. Biometal. Ok. A gente simplesmente dá pra ele analisar. E ele naturalmente... Imediatamente devolve pra gente. Ok. Então a excelência de data... De dados... Literalmente lendo a palavra... Ok. Finalmente. Mavericks detectados na área D. Blá, 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 blá. Oh, meu Deus. A área D. Onde tem o quartel general de Serpent King. Terrível. Mas é... Oh, pareciam que os Mavericks eram aleatórios. Mas na verdade parecem... Que estão tentando alguma coisa. E os soldados do Serpent não estão fazendo nada sobre isso. Que coisa horrível. Ah! Oh, eles estão indo pro... Distrito residencial? O que a gente pode fazer? Pra onde você vai? Imediatamente. Tentar dar uma surra. Blá, blá, blá. Giro. Blá, blá, blá. Blá, blá. Blá, blá. Etcetera. Etcetera. Eu sou... Heroína de anime. Eu irei me comportar como uma... Bipo. Eu... Meio que mais se comportando... Como robô sendo humana do que a maioria dos robôs acertar em Mega Man. Mas é... Ok, não vá sozinho. Etcetera. Eu irei te ajudar, te proteger. Você vê o jeito que ele parou. O Dash ali teve uma pequena pausa. Dez minutos depois... Estamos jogando videogame. A propósito, isso aqui... Definitivamente é uma fase que... É feita pra fazer você se lembrar do início... De Mega Man X. Porque basicamente é isso. Eu não sei se é literalmente o mesmo lugar. Mas... Definitivamente a intenção é essa. Nós temos o primeiro Life Up do jogo aqui. É extremamente fácil de se coletar. Ah, eu acho que em alguns desses discos que você encontra quando você explora. Tem E-Crystals que definitivamente são úteis para propósitos nesse jogo. Mas... Eu acho que são mais úteis para missões do que qualquer outra coisa. Mas eu não tenho certeza. É, estamos jogando o videogame. Que bom. Demorou, mas tudo bem. Mas... Honestamente... Vamos ser honestos... Com esse Buster duplo, a A.O.S. é sem dúvida alguma mais capaz do que o Juruete em enfrentar todos esses robôs. Tipo, o Buster duplo é simplesmente quebrado demais. No entanto, história vai acontecer. É, A.O.S. é o inseto que nos ataca. Exatamente como em outros jogos. E tipo, o jeito que ele avança quando você atira também... Você pode pensar que expomiar o tiro é algo razoável aqui, mas... Lembrando... Buster duplo é quebrado. E quebrado, sem dúvida alguma, ele é imediatamente até um segundo. Tipo, isso aqui é um remake. Que a gente tinha inimigos rodas ali, etc. É realmente óbvio. Ok. Levei uma pancada ali. Realmente, eu poderia... Uh, pra falar a verdade, agora que eu tô me lembrando, aquele... Ahn... Life Up que eu coletei ali, se eu não me engano, é o único Life Up do jogo. Ahn... Se você estiver jogando no modo Hard. Eu não tenho certeza se é isso mesmo, mas é. Mas é uma coisa que... Deve ser elogiada tremendamente sobre os Yaksa aqui. Acabou. Não tem mais sistema de rank. Eu estou tão feliz por não ter sistema de rank nesse jogo. Deixando você simplesmente jogar o videogame, mas... Ahn... Enfim... Ele levou uma surra, etc. Etc. Ahn... Serpente é capaz de... Dominar a mente. Porque... É... Mas... É... Ok. Não me lembro do... Oh, meu Deus. Olha a lentidão... Deste homem. Como um chefe... Meu... Seria realmente legal se a gente pudesse fazer aquilo depois de conseguir o modo ZX, mas... Yeah, não. Ahn... Essa mente, se você conseguisse o modo Z puro, talvez isso acontecesse. Talvez isso seria de alguma forma um plano para o futuro, mas... E a... 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 Todo mundo estava simplesmente observando. Peraí. Eles não tinham ido ali. Eles entraram e se... Eu não me lembro se fosse teleportar. Simplesmente foram um pouquinho mais longe. Isso é meio aleatório. Meu nome é Serpent. E eu tenho um Dorito na minha mão. Ah, Hawkman modelo 5. Ok. Presidente, etc, etc. Eu tenho planos malignos envolvendo o Mavericks. E aqui também tem... Ahn... Promedios e Pandora. Os melhores personagens... Da série ZX, sem dúvida alguma. E... Tem um... Algum único momento... No qual você enfrenta o Promedios, que ele... Reflete tiros carregados contra você. Eu tenho quase certeza... Que isso não acontece, mas... Tudo bem. Ah não, o raio definitivamente foi do... Serpent. Meu, isso parece... Meio quebrado, sem dúvida alguma. Tipo... Causando dano suficiente... É que eu tenho... Eu tenho... Considerando a quantidade de pankadas... Que você costuma tomar em qualquer fase... Aqui. A propósito... A Pandora sem os negócios da orelha... Fica, sei lá, parecendo que ela tem orelhas gigantes estilo tombo. Eu nunca realmente prestei atenção nesse sprite, mas... Ah, enfim, extrair Life Metal, Model W precisa de sacrifícios, etc. Oh, eles extraíram senhas ali, porque isso é necessário. E agora nós temos o sacrifício extremamente dramático... Onde o jogo quer realmente que a gente sinta alguma coisa... Sobre um personagem que a gente conheceu por 10 minutos agora... E não falou muito, mas... Ele vira um Cyber Elf... E Model Z agora pode ser adquirido. Quer saber, pra falar a verdade, eu acho que esse layout aqui de tela... Não é perfeito... Aqui, em termos de... Yeah, o Model Z ali tá... Tá cheio de crust. E nós temos mais uma segunda cena de Henshin aqui... Porque... É claro... Que sim. Mas, realmente, eu acho que as cenas... Tiveram um upscaling muito, muito melhor do que, simplesmente, as imagens individuais. Tá definitivamente menos crustificado aqui, eu acredito. Mas... Yeah... Model Z eu acho que foi danificado... Eu acho que tanto o Model X quanto o Model Z foram danificados aqui... Mas... É... Basicamente... Ok, mas... Essa cena aqui... É realmente legal com essas poses. Ahm... Yeah... Foram danificados... Não conseguindo funcionar... Independentemente... Mas... O Model X tem especificamente a habilidade de... Ahm... Se fundir com outros Models... O que... Oh, uau! Obtemos um cartão! Incrível! Ahm... Ahm... Yeah... Dessa habilidade especifica. E agora... Nós estamos nerfados. Deixa eu trocar aqui... Principal... Isso da arma... Acho que é melhor dessa maneira, mas... Yeah... Nós definitivamente estamos nerfados agora... Porque nós temos um Buster bem pior. A gente tem o Sábio, o que é fantástico. Basicamente... Aqui a gente tá simplesmente com... Ahm... Ahm... O gameplay exato do... 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 Zero da Série Zero... Ahm... Não necessariamente... O Buster... É... Mais... Model X do que qualquer outra coisa... E... Pelo menos tem a aparência de ser um pouquinho mais poderoso que o... A pistolinha que o Zero usava... Mas... Não sei... Blá blá blá... Jiro tentou ajudar... Etc... Etc... Não sei se sabe qual... Não se preocupe muito com isso... O modo V... Porque eles estão utilizando... O nome Vial... Ok... Rockman W... Eu deveria dizer... Ahm... Mas é... Tem o poder de compre... Máquinas... Etc... Etc... Tem... Um monte de pedaços... Núcleos... Que podem ser... Juntos... Etc... Etc... Mas... Yeah, yeah, yeah... Serpent já tem... Outras senhas... E a gente tem que impedi-lo... E vamos lutar contra Mavericks no meio disso... Ok... A gente finalmente pode aceitar missões... Mais ou menos à vontade agora... Porque isso seria fantástico... Ok... Cartão amarelo para o servidor... Você vai ser capaz de abrir... Portas amarelas... Ei... Maravilha... Ok... Vamos salvar o jogo... Para início de conversa... E... Vamos... Ver... Aqui... Ok... Yeah... Nós temos várias missões... Legal que o jogo não diz... Aqui... Qual missão é qual... Ahm... Yeah... Ok... Sinal na área E... Ahm... Definitivamente não estou... Ah... Qual é? Então estou interessado em... Ah... Ir para cá primeiro... Encontro sobreviventes... Ok... Área F... É... 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 Eu não tenho certeza... Outro contra os Mavericks... Na área G... Ok... Definitivamente... Área G... Não é algo que me interessa... E... Colete o Life Metal... Ok... Na área H... Oh... Área H é o parque... Ah... Isso... É tão confuso... Eu vivo... Lendo... Errado... As coisas... Mas... Tudo bem... Eu vou... Oh... É... Search the Plant... Meu... Não sei... Oh... Ah... Não estou tentando me lembrar... Área F... Ahm... Faz você imaginar imediatamente... Oh... É onde você... Ah... É onde você vai lutar contra o Fefnir... Mas eu... Não é... Então... Isso... Me deixa realmente confuso... Ok... Então... Para chegar na área F... Eu acredito... Que você tem que ir através da floresta aqui... E é aqui que nós chegamos na parte... Um pouquinho... Embaçada disso aqui ser Metroidvania... Porque... Yeah... Isso não é... Tão intuitivo quanto possa acontecer... Quer saber? Eu acho que... Especificamente essa área é bastante linear... Portanto... Vamos para cá... Tem... Um... Lugar aqui... Ok... Indo para a esquerda aqui... Acredito... Que é o necessário... Para... Você... Ir para a área F... Espero que eu esteja correto... Porque se eu... Se estiver errado... Eu vou ficar bem triste... E... Hum... Yeah... Eu estou... Bem errado... E bem triste... Porque se a gente leva para a cidade... Não... Não... Obrigado... Não estou interessado... Ou é perto do... Ah... Eu sei que uma dessas fases... Ah... Você... Acessa... Mais ou menos... Através da área... Ou é a área H aqui... Eu não sei... Através da área D... Mas... Ok... Vamos... Explorar aqui... A área 2... Esse... Eu encontro alguma coisa... Ah... Ok... Oh yeah... Você pode simplesmente... Spamear... Ah... No ar... O seu sabre... Para fazer... Um giro aqui... Honestamente... Isso é incrível... Que o jogo simplesmente... Dá isso de graça... Para você... E todos os jogos... Da série 0... Deveriam ter feito o mesmo... Mas... Infelizmente... Não foi feito assim... Mas... Olha... Não importa... O importante é que... Oh... Acho que deve ter uma porta ali em cima... Agora que estou pensando... Ok... Tudo bem... Vamos em frente... Ver se eu consigo... Isso aqui... Ou isso aqui... Vai simplesmente levar a gente... Oh... Porta amarela... Nos levando para... Ou... Uma pancada imediata... Ah... Isso aqui é a área A3... Não... O jogo teria... Feito alguma menção ali... A propósito... Eu realmente estou... Levando pancada de tudo... E eu não deveria... Ah... Poder levar pancada... Sem ser punido... De alguma maneira... Aqui... Como você... Era... Normalmente... É algo realmente bom... Isso aqui... É a área H... Todo... Esse desvio... Para chegar na área H... Ah... Será que tem um teleporte ali... Conveniente... Que eu posso... Utilizar... Meu... Isso foi só uma perda de tempo... Ah... Eu deveria ter selecionado a área H... Esse tempo todo... Eu especificamente... Não quero... Começar... Com... A área H... Porque... Eu acho que não é... Um bom começo... E a forma que você ganha... Também... Não é um bom começo... Então... Ok... Então... Ah... Pelo menos... A gente sabe que está lá... Eu acho... Que eu poderia encontrar... Talvez... Um teleporte ali... Olha... Uma coisa que deve ser dita aqui... Sobre... Os saves... É que... Não dá para você... Saber... Se a fase vai ter... Tipo... Um save no começo... Ou se vai ter... Ah... Um save... Literalmente... Depois do chefe... E... Isso é irritante... É para caramba... Pois é... Ah... Os segmentos do Metroidvania aqui... São as piores partes... Quer saber? Deixa eu... Me teleportar... Ah... Para a montanha... Quer saber? Montanha... É aceitável... Meu... Por que... Alguns... Teleportes aqui... Na verdade... Não são teleportes... Isso... É super irritante... Mas... Tudo bem... Tudo bem... A gente pode acessar... Algumas portas amarelas aqui... Então isso vai ser uma ajuda... Porta verde... Não... Você precisa de acesso... Para passar por essa porta... Caso contrário... Olha... Honestamente... Eu não sei... Porque... Oh... Não... Não... Não posso... Enfumar aquilo ainda... Porque eu pensei que só com... O... Modus EX... Eu conseguiria... Boa pergunta... Mas... Ok... Vamos... Novamente... Seguir em frente aqui... C3... A gente finalmente pode acessar... Isso leva a gente para a área K... Que... Sem dúvida alguma... Não é o que eu quero... Ok... Só para a área K mesmo... A área K... É a área vulcânica... Ok... Bom de se saber... Agora eu tenho certeza... Oh... E... Eu acho que através da área B... Tem uma área que você consegue alcançar... Ah... Quer saber... Eu estou meio interessado... Em... Ir para a área B agora... Verificar justamente isso... Tipo... Espera... Onde é que eu estou? No lugar completamente errado... Oh... Eu tenho que voltar até o início... Socorro... Socorro... Mesmo quando você não precisa falar com NPCs... Você ainda... Entra nesse purgatório... É simplesmente... A realidade do negócio... Ok... Quer saber... Vamos... Eu não sei se é melhor entrar pela A2... Ou isso aqui... Vamos simplesmente... Seguir em frente por aqui... Vamos seguir em frente por aqui... Eu acho que isso vai me levar para outra área... Dá para... Ok... Abortar a missão... Não, não... Vamos... Vamos continuar... E ver o que é isso... Seria ótimo se você pudesse simplesmente... Alterar a sua missão em qualquer momento aqui... Seria... Fantástico... Mas... Eu acho que você tem que ir para a esquerda... Ah... Eu não sei... Não, não, não... Vamos para a direita aqui primeiro... Porque... Eu não cheguei a ver completamente o resto disso aqui... Significando... Que tem alguma coisa aqui... Eu acho que é tipo... Protect the plant... A missão que eu estou... Na qual eu estou... Então... Ah... Eu acho que pode ter uma fábrica nessa direção... Hum... Não sei se a minha memória... Está correta ou não... Mas... É como você pode perceber ali... Você pode dividir... Cristais em outros cristais... E isso é realmente... Algo bem legal... E... Nós estamos na área D... Porque... Ah... Se eu chegar no fim dessa... Oh... Eu me lembro que algo realmente idiota acontece aqui... Ok... Vamos... Voltar aqui para a área D... Devido ao... Algo incrivelmente idiota que acontece aqui... Quando vocês verem... Vocês... Vão simplesmente ficar... De boca aberta... Com... O design de mapa... Simplesmente... Terrível... Desse jogo... Tipo... Yeah... Não... O level design... Desse jogo... É até... Ok... E etc... É prejudicado... Pela situação... Metroidvania... E etc... Mas... O... Design do mapa... Na verdade... Acima de tudo... Acredito que a pior parte de Mega Man ZX... E... É o que faz tipo... Tanto... Tempo morto... E... Repetição... Acontecer... Enquanto você está... Eu que desesperadamente... Tentando... Encontrar para onde... Oh... Espera aí... Yeah... Você ainda pode fazer o truque... De... Virar da direita para a esquerda... Com os sub-chefes... Bom... Bom... Muito bom... Definitivamente... Será que eu vou conseguir fazer isso com consistência? Não sei... Mas... Absolutamente... É algo que eu posso fazer aqui... Para... Dar uma surra... Essa em todo mundo... Ok... Bom... Simplesmente... Dois tiros carregados... De uma única vez... Mas... É... Isso... É bem legal... Ah... Não sei se eu deveria estar sempre com... Os dois tiros preparados aqui... Isso definitivamente é uma maneira válida de se jogar... Mas... Ah... Manter... Tipo... O sabre... Livre... Para... Utilizar... Normalmente... Algo... E a gente literalmente fugiu... Daqui... Ah... Quase morto... Da última vez... Mas é exatamente para cá... Que a gente vai... Para a porta de Serpentine... Eu acho que ele imaginava... Ah... Não tem a menor chance deles voltarem para aqui imediatamente... E... Aqui estamos nós... Te... Um teleporte... Imediatamente... Após... Onde... A gente estava... Videogames... Vou te contar... Ok... Área D3... Depois da área D3... Se eu não me engano... Eu não tenho motivo nenhum... De passar por aqui... Neste momento do jogo... E você só realmente... Ganha o motivo... Perto do fim... Só que eu não me lembro... Oh... Porta amarela... Porta amarela... Porta amarela... Talvez eu esteja enganado... Oh... Pera aí... Isso aqui é uma área... Que tem a aparência de ser vertical... E... Ok... Eu pensei que tivesse alguma coisa ali embaixo... Mas definitivamente não... É melhor utilizar... Isso aqui do que... Qualquer outra coisa... E... Chegando por aqui... Nós iremos para qual área? Área G... Definitivamente não é... Para onde a gente tem que ir... Mas... Pelo menos eu consegui um teleporte conveniente... Ter um teleporte conveniente... É bom... A propósito... Outra coisa boa... Que... Importante... De se lembrar... É que... E é... Esse jogo tem vidas... Portanto... Cuidado... Com... Como você joga... Especialmente considerando que... Ah... Eu não me lembro se o jogo restaura... A quantidade de... Vidas que você tem... Em certos momentos... Eu acho que dá para você subir ali em cima... Mas não... Imediatamente agora... Ah... Tanto faz... Vamos... Salvar aqui novamente... E... Eu encontrei dois lugares... Ah... Deixa eu dar uma olhada no mapa... Novamente... Peraí... Eu não posso simplesmente colocar o mapa... Ali embaixo... Oh... Peraí... Como que eu... Ou... É assim que eu controlo aqui embaixo... Ok... Acredito que não... Mas... Aí... Área H... Peraí... Área H é o parque... Área G é um... É... Fogo... E... Eu estou meio... Perdido aqui... Ok... Qual o teleporte mais conveniente aqui? Floresta... Montanha... Nossa... Floresta... Eu vou ter que passar de novo... Pelo caminho mais irritante... Peraí... Não, não, não... Área D... Vamos voltar pra área... Não... Pra falar a verdade... Não... Não é nem conveniente ir pela área D... Ah... Já fui pra esquerda ali... Não tinha nada... Ali em cima... Aqui tem somente... Algum lugar... Peraí... Não, não, não... Área B... Eu ainda não explorei o começo da área B... Portanto é exatamente aqui onde eu quero estar... Ok... Acredito que tem uma porta amarela... Por aqui... Que vai nos levar pra algum lugar... Simplesmente saltando... Em barris... Não é psico... O fato de tipo... Tem entradas de fases em outras fases... Tipo... Isso é provavelmente a pior maneira de se fazer... Um design de um Metroidvania... Mas... Tá valendo... Ok... Ah... Não sei como entrar ali... Tipo... Não tem barris nem nada... Ou... Ok... Eu simplesmente errei um salto simples... Válido... E não tem nada ali de qualquer maneira... Então... Banana... Pra aquele lugar... Aqui... Ah... A música não mudou... E isso... Me deixa... Super preocupado... E tem ácido... Sei lá o que... Ali no chão... Por favor... Me diga que isso aqui não é uma... Área... Contida... Que... Não vai levar a gente pra lugar algum... Oh... Meu Deus... Isso aqui é uma área contida... Que não leva a gente pra lugar nenhum... Ah... Pera aí... Meu... Eu não sei se todas as áreas são acessíveis aqui imediatamente... Eu sabia... Eu sabia que era pra eu ter olhado por um... Mapa... E memorizado bem a minha rota... Antes de começar a gravar... Mas tipo... Eu não imaginei que... No segundo episódio... Isso seria... Algo que se tornaria relevante... Tipo... E os nomes não intuitivos das áreas... Bom... As letras... Não ajudam... Nem um pouco... Tipo... Você tem que lembrar qual é qual no mapa... Ah... Grande... Grandes momentos... Nós estamos nos divertindo aqui... Diversão está acontecendo... Neste videogame... Mais raios... Eu irei encontrar... Área F... Em algum lugar... Aqui... Ah... Provavelmente a partir de uma... Área C ali... Simplesmente percebendo... O layout da fase... Mas... Tudo... Tudo bem... Tudo bem... Vamos continuar... Vamos continuar... Seguir por aqui... Não... Não consigo... Então... Vamos... Simplesmente... Fazer... A mesma... Rota... De novo... Aqui... Porque... Mega Manzi X... É Mega Manzi X... Espera aí... Eu já cheguei a ver... O caminho alternativo... Do... Cesar 1... Já... Já... Exporei todas as portas... Ok... Nada... Tipo... Eu vagamente me lembro... De ter portas... Escondidas... Atrás... De outras portas... Aqui... Também... Isso... É algo... Que... Você tem que... Memorizar... Se você não quiser... Gastar... Tempo... Excessivo... E... Mesmo assim... Você vai gastar... Tempo excessivo... Então... Ah... Oh yes... Eu te lavo pra... Área K... Quer saber... Deixa eu pelo menos... Entrar na área K... Pra deixar isso aqui... No mapa... Eu não posso entrar na área K... Isso é só no segundo segmento do jogo... Eu literalmente... Estive aqui... Alguns momentos antes... Mas... Este... Mapa... De... Mega Man ZX... É... Um... Vampiro de memória... Que... Faz você esquecer... Até de quem é... Meu... O cara com... O... O... Carro de... Batman Chase... Do Protoman... O que que... Cê tá fazendo... Tipo... Em dois lugares diferentes... É... Bicho... É rápido... Então... No fim das contas... Não é? Ok... Isso aqui é... Uma porta amarela... Que leva a gente pra cá... E faz a gente... Oh... E pra cá... A gente tem... Esse cara que me lembra... De algum personagem de Ace Attorney... E... Então... Depois da gente fazer tudo isso... A gente chega aqui... Onde tem... Cristais... E... Algo... Um disco... Ok... Yeah... Realmente... Tem todo sentido... Trancar esse lugar... Após uma porta amarela... Que você precisa... De... Um item de história... Pra acessar... Você simplesmente é treinado... Ou não... Tem uma... Tem áreas importantes... Depois de portas amarelas... Ah... Então... O jogo simplesmente joga... Uma porta... Com... Pouquíssimo valor... Na sua frente... Yeah... Tem... Uns... Crystals ali... Mas... A que custo? A que custo? Ok... Vamos salvar o jogo aqui... Vamos salvar o jogo aqui... É... Área D... Por que... Isso aqui... É só pra salvar o jogo... E não se teleportar? Isso... Seria... O melhor... Lugar... Onde você... Poderia se teleportar... E não... Nada disso... E aqui... Área E... Área E... Não é... A área... Que eu quero... Quer saber? Quer saber? Quer saber? Quer saber? Deixa... Eu... Simplesmente... Abortar a missão... Sim... Eu vou encerrar este episódio agora... Que...